Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês as minhas plantas pendentes aqui no canil pessoal, onde eu coloco as minhas plantinhas. Você que está assistindo o nosso vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e ativar o seu sininho. Assim você fica por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Agora eu vou mostrar para vocês as minhas plantas pendentes aqui no canil. Olha só, começa aqui com essa linda samambaia. Olha que lindeza! Foi um presente que eu ganhei. E olha aí, ela está belíssima. Olha que linda. Está um pouquinho queimada aqui, pessoal, porque bate um pouquinho do sol na parte da manhã e a minha região é muito quente. Mas daqui a pouquinho faz sombra. Ela fica um pouquinho assim amarelada, as folhinhas, porque bate um solzinho aqui na parte da manhã. Mas não é muito não, pessoal. Mas acaba recebendo o sol direto. Olha aí, mas está lindona. Do lado da samambaia eu tenho essa lindeza aqui, ó, a jiboia-limão. Está bem verdinha. Olha que lindeza, pessoal. Olha as folhas bem verdinhas. Olha isso aqui. É um verde muito lindo, chama atenção. Olha só a floração da minha petunha, pessoal. Que lindeza. Olha essa flor. Como é belíssima. Olha isso aqui. Já começou a secar as florzinhas, ó. Aí logo vem as sementes. Ó, pendurei ela aqui na grade do canil. E olha que linda essa floração. Olha isso aqui. Ó. Aqui do lado é uma plantinha que acabou morrendo. Muito delicada. Não pode colocar muita água, ela acabou morrendo. Tem essa lindeza aqui, ó. Não sei o nome dela, mas ela é muito linda. Olha só. Que gracinha. Essa aqui foi uma mudinha que eu fiz. Está meio assim, tristinha, porque ela ainda está se adaptando, tá, pessoal? Algumas não pegaram. Eu fiz várias mudas dela. Essas duas galhas aqui, ó. Deu certo. As outras não pegaram, não. Ó. Tem algumas aqui que vingaram, ó. Eu também não sei o nome dessa plantinha, mas achei linda. Ela fica assim, pendente, muito bonita. Aí peguei algumas galinhas e algumas estão dando resultado. Outras estão secando. Não pegou, ó. Tá vendo? Mas já tem bastante mudinhas aqui, ó. Deu certo. Aí aqui do lado tem esse painel que eu fiz, ó. Do canil. Olha aí. Com algumas pendentes. Essa aqui é uma suculenta, né? Olha aí que linda. aqui a flor de maio. Umas mudinhas que eu fiz. Essa aqui são algumas mudas de jiboia. Olha só que linda ela, pessoal. Se eu não me engano, é a jiboia prata, né? Confirma aí, pessoal, porque eu não conheço muito bem, não. Tá, pessoal? Ganhei algumas mudinhas, plantei. E olha só, tá dando certo. Eu sei que é jiboia, né? Já tem até brotinho aqui. Coloquei várias galinhas que eu ganhei. E elas estão assim, ó. Todas belíssimas. Eu acredito que essas galinhas aqui, todas vão vingar. Essa é a minha peperômia. E olha só como ela está linda, pessoal. Com a folhagem bem cheia. E tá assim, essa lindeza bem verdinha e toda cheia. Essas são as minhas plantas pendentes, pessoal, aqui no canil. São pouquinhas, mas eu gosto muito, dá uma vida assim, uma alegria. Olha como deixa, assim, um ambiente bem alegre, né? Ah, eu amo plantas, pessoal. Foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e um abraço ternurinha pra cada um de vocês. Tchau! Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! 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 Tchau!